Olá, amigas e amigas! Mais um desafio que vocês gostam muito e hoje com R$3,00, tá bom? Nossa, menos mal. Agora é a janta, pão, com R$3,00. Jantinha com R$3,00, mas assim, não vai ter divisão nenhuma agora. Um por todos e todos por si. Como assim? Não entendi. Tem que começar, já vamos decidir aqui. Eu começo, porque o pessoal escolheu tudo antes, aí ia ficar comendo nada. Não, mãe, tirar na mão, não, porque eu não quero tirar a primeira, não. Eu quero. Então a Adri ali primeiro, a Fantini quer depois, sim? Pode ser. Então vai, a Adri começa a foda, depois a gente vai vendo aí. Vai, Adri. Pior que eu não tô deixando escolher nada. Não, é porque não pode repetir. Eu vou comer bolacha, eu não tô nem aí, pão. Tá. Já o que não precisou de R$3,00, aí não pode repetir o que já comeu, minha filha. Eu vou comer bolacha, então. É, pode pegar bolacha, então. Você ainda tem que comprar bolacha, né? Eu acho que por esse ponto R$3,00 eu como só isso. Nossa, é bom. Ah, é uma coisa bem conhecida, todo mundo conhece. Vai ser só assim depois, porque eu tô comendo a mesma coisa. Pode, fã. Mas assim não vai ser. Pode sim. Cadê, Adri? Dá até pra tomar um suco, peraí. Um, R$89,00. 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 Você tem esse bem-estar, pai? Olha, nem pra comprar bolacha. Que lindo é esse. Olha, tá quase R$70,00. Um R$89,00 essa. Um R$89,00. Um R$89,00. Essa é boa. Essa é boa, Adri. Essa é boa, Adri. Tem até recheio. Dá até pra tomar suco, vem. Não dá. Eu acho que não dá, não. Tá. É R$1,70,00. É R$1,69,00 ou R$1,70,00? Tem R$1,30,00. Tem R$1,30,00. Você tem R$1,30,00. Não posso tomar um suco, peraí? Pode. Pode. Agora não pode? Não pode tomar um suco, peraí. É, os bem pequenininhos. Aqui, esse aqui tá suco, né? R$1,29,00. Nossa, já vou segurar o meu também. Ah, não. Vou segurar não, que eu não sei nem se vai dar. Não, Adri, não tem nem o que ver, minha filha. Esse suquinho é muito bom, velho. Acabou, acabou. Agora é a vez do Pai Drude. Aqui é o cantinho, o primeiro bom desse. Tem alguma coisa que eu posso comprar. Não, nenhuma dessa eu vou conseguir comer. Nossa, da carne. Nossa senhora. Pai, não me decepcione que você é o rei desse negócio. Plano B. Aqui já era. Aqui não tem nada. O cantinho da promoção ficou o cantinho da desilusão. Aqui é o plano B. Qual que é o plano B, pai? O plano B nós vamos jantar, certo? É. Então eu vou jantar umas frutas. Fruta? Frutas. Frutas. É. Três frutas. Não dá pra você levar três frutas. Por que não dá? Porque o quilos de uma fruta já é sete reais. Ó, a Pai vai levar uma maçã. Tirar o calcinho aqui pra dar menos peso. Pronto. Colocinho pra dar menos peso. Vou levar uma maçã. Quanto a pera, Bofita? R$ 2,90. Quanto? R$ 3,90. Essa tá me preocupando já. Eu acho que só vai levar, dá pra você levar duas frutas. A pera e a maçã. Será? Sim. Eu quero levar uma banana. Vai dar. Uma mexerica. Se tiver mexerica então. Eu tenho uma mexerica. Ele tá pegando, viu? Ele tem um pegador. Ele vai levar nem uma maçã nem nada que ele tá pegando. Não, eu vou levar sim. Eu posso deixar a pera e levar uma mexeriquinha. Então, pra que só a mexerica só a mexerica? Leva só a mexerica? Não. Esse aqui. Não, eu vou levar esse meu almoço. Só mexerica? Só adianta? Não adianta. Se eu vou levar uma banana, talvez eu tenho que deixar a pera e levar a banana no lugar. Eu tô achando que você vai ter que deixar os três. Aqui. A banana tá aqui. Pega uma caixinha de banana. Um só. Uma bananinha. Que um caixinha? É, tá muito grande essa. Pega um menorzinho. Não, mas essa aqui ó. Não, não. A banana é minha. Mas tem que ter nem a banana, não. Vamos fazer as contas aqui ó. Quanto que é a maçã lá? Onde põe a letra aqui? Eu não sei. Pai. Onde é de jeito? Não tem parada? Dezoito a grande. Não, mas um tá. Por duzentos vai dar de acordo. É, você só tem três, viu? Tá bom. Vamos fazer assim, pai. Pai, leva no caixa aí a gente vê lá. É, leva tudo. Leva tudo, depois você vê. Aí você vê o que você vai levar na hora, né? Quem quer? Vai lá, Fandine, você. Vamos lá. Uma é muito simples. E eu acho que vai ser o melhor que eu fico é muito gostoso. Eu já fiz uma vez, a noite, quando eu tava sozinha. É, eu fiz tomate recheado. Hum, bom. Tomate recheado. Com queijo, gente. Com queijo, gente. Com queijo? Com fatia de queijo. Não vende aqui uma fatiazinha? É, olha. Essa aí. Vai me enchear. Ah, vai rechear com tomate. O que é esse tomatezinho? Você usa 35 reais de tomate. Você usa peca aqui, animal. Ô, vai ser tomate recheado, então. Tá. Cadê o tomate? Cadê o tomate, gente? Ali foi. O tomate tá ali, ó. Eu vou ralar e vai derreter o queijo e vai ficar um tomate fichado. Ó, ó. Esperta. Esperta. Uma vez da noite eu fiz com atum. Só que não tem como. Mas, ó. Atum, queijo, orégano fica uma delícia em cima. Eu vou pragar com a delícia mesmo. Vocês não sabem? Você para. Foi. Eu vejo sim. A Deli não sabe de nada. Oiê. Tudo bem? Boa noite. Amor, eu queria uma fatia de queijo cheddar. Duas. Tem duas. Ah, pode ser uma só porque eu não como muito. Duas. Eu não sei. Eu não como muito. Oi? Ah, não tem como um. Ah, então eu quero uma de queijo normal mesmo. Oi. Oi. Quanto deu? 1,20. 1,20. Graças a Deus, mamãe. Parabéns, juro. Ah, eu gostei do meu tomate fichado. Mãe, é sua vez agora, tá? Nós vamos lá na sopa. Se não tiver sopa, eu vou ver um da Noni. Mas pelo que eu tava vendo ali, não sei, viu? Tá, então vamos pra sopa primeiro. Vamos lá na sopa lá. Aquela que é de saquinho já. Aí chegamos na sopinha. E cadê a sopinha? Que ninguém vai comer sopinha? Olha, tá caro. Achei que tava barato. Quanto é essa, mãe? 2,59. Só isso? Só o que dá pra comer? Ou eu vou comer essa de milho com frango aqui? Nossa, de milho com frango é boa. Lembra que a gente comia? É, então. É, eu vou comer essa de milho com frango. Eu vou mudar. Fechou, mãe. Lopinho. Só dá pra comer essa daqui, viu? 2,09. Olha, mãe, é pesto. Não tem aqui, mãe. 1,79. Daí você pra oxi já. Não tem. Eu gosto desse aqui, ó. Olha esse molho pesto. Ai, eu vou levar esse. Não quero mais esse, pô. Eu acho melhor esse aqui, fofinho. Eu vou levar esse aqui, fofinho. Eu vou levar esse daqui, pesto. E não vou levar esse aqui, então. Tá. Quem que é agora? Você foi? Não, fui ainda não. Vamos lá. Vai, já. Quem você vai querer? Então, eu fui lá ver o Hot Pocket, mas tá 6 reais o Hot Pocket. Mas eu ia pegar só gordinho mesmo. Não tem nenhum de 3 reais? Tem. 2,50. Só tão assim, ó. Vamos ver. Tá aqui ó. 2,50. O que que eu venho? Ah, olha. Mas deve ser bom. De beco. De beco? Pizza. Churrasco. Queijo? Nossa, tô com vontade de comer um desse. Jaque, então finalizou o seu? Um, dois, dois, dois. Não tem nada que você ia tentar fazer. Esse chupinho, ó. Falou todo mundo? Falta eu. Vou pensar agora, peraí. Vamos aumentar que eu tô no embalo aqui, bebês, que eu não tô com pouca merda, não. É. Olha o que eu achei aqui. Então come, então come. Olha o barulhinho do salgadinho. Eu vou pegar esse aqui, integralzinho, deliciosinho. Isso não vou fazer, isso eu nem nasço, viu? Mãe, se você soubesse que eu ia comer, isso nem precisa me parir, tá? Nossa, gente, olha. Eu acho que esse aqui é bom. Não, peraí, última vez, desculpa, gente. Você precisa ver? O que que é esse? Vou pegar de azeitona com toque de pimenta preta. Top, top. Pronto, é isso. Ó, vamos pro caixa ver quanto vai dar tudo isso aqui. A fruta do meu pai, principalmente. Por que ser miojo? Não. Por quê? Porque já foi da outra vez, Jack. Não foi, não. Não escolhi miojo. Mas eu escolhi. A gente fez um plano que não podia, ok? Senão fica muito fácil. Vamos. Eu tô preocupada com só as frutas, pai. Só isso. Não, vou pesar uma por uma. Vou deixar. É, você pesa e vê o valor de cada um. Só tem uma faca, então ali, pra você pegar um pedaço. A gente vai começar pela... Começar pela maçã. Vamos ver. Quanto deu? Como você sentiu? Não, mas é que ela ficou no fundo, tá? Pode passar que vai dar o mesmo. Aí eu vou pagar, tá vendo? Deu mais um? Não, não. Não deu nada. Quantas aí? Cadê um real, pai? 2,27. 2,27? Tenta isso aqui. Vamos ver quanto vai dar. Preparar pra quem? Ela tá com desconto já? Não, mas daí não dá não, pai. Quanto? Não. Tira isso daqui e vê a banana. A gente fica até um real. Não, pai. É sem a pera, pai. Tá confundindo. Vai ter que tirar... Não, vai tirar a pera. Já. Porque o Deus do Côme dá que ter o desconto dele. É o desconto. 3,37. Vai ter que tirar. Não, vai ter que tirar. É com desconto. Já tá com desconto, mãe. Já deu o desconto já. Então tira a banana, vai. Vou comer uma maçã e uma... Meu pai tirou tudo do gai. Não deu nenhuma bruta dele. 5 reais. Então deu duas. Deu duas frutas só. Pronto, agora deu. Pode passar aqui a morena agora. Tem que estar 18 tudo. Tá, total 15,36, gente. Sobrou ainda, viu, meu filho? Olha só. Já estamos saindo do mercado, então. Levamos bastante coisa até, viu? Parece que leva muito, né? Uma banana e uma maçã. É, levou muita coisa. Não, você levou a mexerica e a maçã, pai. A pior é a mexerica e a maçã. A pior é a mexerica e a maçã. Agora a gente vai mostrar pra vocês. Parece que já escureceu bastante. E vamos mostrar pra você na janta lá. Não tem muito o que fazer. O meu é só abrir e comer. Eu também. De vocês também, né? Não, o meu não. O meu eu vou fazer a sopa. Então, pulinho, chegamos em casa. Legamos. Deixa eu só ligar essa luz, gente. Que negócio tá... Tá brabo. É aqui, né, filho? Eu gosto de escuridão. Dessa vez eu ganho. O meu tá melhor. Nossa, gente, parabéns, hein? O que você pegou? Bolatinha doce. Bolatinha de Chiquinho. Meu pai, quero ver você comendo essa bruta. Como? Não, não. Vai comer assim. Eu tomei meu coelho e come. Mas você vai ficar com fome? Fala a verdade. Não, amor. Comer assim que é bom pra não pesar a noite pro pai. Ah, é de olho pra barriga, né? Não, deixa eu mostrar da Fatini de novo, pelo amor de Deus. Parabéns, Fatini. E olha, gente, é porque não tinha muito dinheiro pra comprar. Mas dá, às vezes, pra rechear com atum, com parmesão. Dá pra rechear com frango. O que vocês quiserem, Sofia? Sabe o que eu fiz amanhã? Tomate recheado. Pra toda a família. Pra todo mundo, mãe. Graças a Fatini, né? É. Deixa eu te comentar esse sagadinho, Jack. Só pra ver se ele tem gosto de dito por. Ok. Nossa, é muito bom. Eu amo esse sagadinho. É, 3 reais mesmo. Não, é 3 reais. Ó. Bom. O que você tá comendo dos outros? Tá comendo da Fatini. Comenta. O pessoal vai comentar essa coisa. Quem faz a melhor escolha. Ele é, gente. É, a gente vai falar que é o pai. Então, a gente ficou... A comida já tá muito cara também, né? Eu vou guardar depois da maçã dele por amanhã. Não vou por isso não, tá? Então vai pra comer. Mais uma vez comigo. É. Compramos cada um por 100 reais. E comemos, hein? E ó. Não é marmota não. A gente não vai comer agora não. A gente vai dormir mesmo. Nossa, não vai comer mais nada. Acabou a bolacha? Nossa, acabou tudo, velho. Vem 3 de cada... 2? Vem 2. Vem 3, velho. Vem 3. Vem 3. Ai, vem 3. Nossa. Vem 3. Não vou comer só 3. É mentirosa. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram, gente? Eu também. Eu também. Dê um like. Comenta aqui quem vocês mais gostaram. Eu. Um beijinho. Tchau.